Bom dia pessoal, hoje dia 25 do 4 de 2014, segunda-feira, terceiro dia de Rally dos Sertões, o prólogo, ontem o primeiro dia, o segundo dia de deslocamento, saindo de Caldas Novas e com destino a Catalão, no Loiais. Hoje a especial vai ter 246 quilômetros de especial, com deslocamento inicial de quase 40 quilômetros e final de 20 quilômetros. Pelo briefing que foi passado ontem, hoje o dia vai ser mais duro do que ontem. É natural, o Rally é programado para ser cada dia um pouco mais difícil e o último uma coisa mais tranquila para chegar, todo mundo bem lá no destino final. A perspectiva da gente é tentar fazer uma boa prova conservadora, tentar não fazer besteira para ver se veio o resultado e graças a Deus está vindo. Então é isso aí, vamos correr daqui a pouco. Já são 8h15 e a previsão da nossa saída aqui de Caldas Novas é de 12h e de entrar na especial às 12h50. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau.